Torcedor colorado, se inscreva no canal. Fala galera do canal, Rascuncão Internacional, tudo bem com vocês? Bem, eu tô ótimo e hoje eu vim trazer mais um vídeo de notícias do Inter. Bem, sem enrolação, vamos logo começar. Bem, hoje eu vim trazer a notícia que o Inter está interessado em dois jogadores do Botafogo. Sim, em dois. O Botafogo já caiu para a segunda divisão, está praticamente rebaixado, mas o Inter quer dois jogadores dele, que são o Bruno Nazário e o Matheus Babi. Vamos começar pelo Matheus Babi. Bem, ele é atacante, já fez gol no Inter, mas estava impedido. E o Bruno Nazário também já fez gol no Inter, mas teve uma falta no começo da jogada. E vamos aos detalhes. O Inter fez uma sondagem pelo jogador Matheus Babi e ainda o futuro está incerto. Já o Bruno Nazário, ele não vai continuar no Botafogo. Ele pertence ao Hofrein da Alemanha. No Brasil, ele já jogou no Atlético Paranaense e agora está no Botafogo emprestado do Hofrein. E ele está jogando, é um dos melhores jogadores do time, se não o melhor. O Matheus Babi também está entre eles. Por isso que o Inter quer comprar ou até um empréstimo. Mas, bem, o Matheus Babi, voltando ao Matheus Babi, ele pertence ao Macaense do Rio de Janeiro. E eu acho que ele não vai querer voltar para o Macaense, né? E muito capaz dos dois virem. Mas, bem, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado e tchau.